Ritminho da Arabi, as novinha quer trepar Deixa o corpo balançar, balançar, balançar No C8, no C8 é putaria No Santuário, Santuário é putaria No Morro do Sapo, no Sapinha é putaria Eu tô falando é do Tricolor, melhor baile de Caxias Eu tô falando é do Tricolor Deixa o corpo balançar, 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 balançar Deixa o corpo balançar, 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 balançar Ritminho da Arabi, as novinha quer trepar Ritminho da Arabi, as novinha quer trepar Deixa o corpo balançar, 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 balançar No C8, no C8 é putaria No Santuário, Santuário é putaria No Morro do Sapo, no Sapinha é putaria Eu tô falando é do Tricolor Melhor baile de Caxias Eu tô falando é do Tricolor E eu entro, puta que perigo Deixa o corpo balançar, 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 balançar Deixa o corpo balançar, 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 balançar Quer com as 10 supintas lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar